Ao ver a bagunça que os filhos estavam fazendo na sala, Ana entra no cômodo e pergunta. Ai, não acredito. Vocês sabem o que acaba com o meu dia? Eu sei, mamãe. À noite. A professora pergunta ao Pedrinho. Na frase, eu adoro segunda-feira, qual é o sujeito? É louco, aposentado ou está de férias, professora? Um rapaz entra na farmácia e pede um remédio para o estômago. O senhor tem a receita? Pergunta o balconista. Claro que não. Se eu tivesse, já teria feito o remédio em casa. Por que a galinha bateu com a cabeça na parede? Para finalmente ficar com um galo. Não. 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 Não.